Boa tarde a todos, inicialmente eu gostaria de agradecer os organizadores do evento, de modo especial a Isis Baldini, que também me acolheu aqui na década de 90 com estágio no mar, e a Cristina Antunes, a oportunidade de participação nessa mesa. Eu devo ressaltar que é uma honra muito grande e ao mesmo tempo uma dupla satisfação por estar aqui entre os pares da conservação e restauração de bens culturais, em primeiro lugar pela pertinência da temática do evento, uma vez que os debates em torno da teologia clássica, passado, presente e futuro, da conservação e restauração no Brasil, sempre ocuparam um lugar privilegiado nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, e da mesma forma como já foi mencionado pela manhã, e não menos importante, ressaltar a justíssima homenagem prestada à dona Aguita Mindo, fundadora da ABER, que é algo para mim também revestido de um simbolismo muito grande, tendo em vista que eu, orgulhosamente, faço parte de uma geração de conservadores e restauradores que foi extremamente beneficiada com os esforços empreendidos pela dona Aguita Mindo, no campo da conservação e restauração de acervos em papel, sobretudo no que se refere à preocupação e à dedicação infra da dona Aguita com a formação de profissionais conservadores e restauradores especializados em documentos gráficos, e nesse sentido, ressalto que eu passo parte dessa trajetória da ABER, fundada pela dona Aguita, sou partícipe dessa caminhada histórica, tendo em vista que frequentei os cursos desde a sede do Lago Ana Rosa, passando pelos vários importantes seminários internacionais que aconteceram na escola Senai, e por fim, até muitos cursos realizados no núcleo Edson Mota, também no Senai, por fim, registraram esse meu contentamento de estar aqui entre os pares da conservação e restauração, colegas de trabalho, mestres, muitas migras que vejo aqui na plateia de longa data, justamente compartilhando alguns dos resultados da minha pesquisa acadêmica, e espero, dessa forma, contribuir para a reflexão e o debate em torno da construção do pensamento preservacionista brasileiro. Bom, está aí uma perspectiva didática, esse slide que eu fiz junto com o meu estagiário, ou seja, a gente tem aí uma imagem da Academia Imperial de Belas Artes, onde todos começam, e aí no mapa do nosso Brasil de dimensões continentais, localizando aí os três cursos de conservação e restauração, a Universidade Federal de Pelotas, a UFMG e o Rio de Janeiro. Bom, ao dar esse nome, a trajetória histórica da conservação e restauração no Brasil, a construção do campo, justamente no âmbito da esfera pública, da administração pública brasileira, e aí com um amplo recorte tecnológico. Eu já falei que vou ter que correr aqui um pouco para me dar conta de falar de 162 anos de história da conservação e restauração. Bom, essa pesquisa pretende ser um contributo à historiografia, notadamente à história da conservação e restauração de bens culturais no Brasil, que, de há muito, já recente, de discussões mais aprofundadas, mais sistematizadas nesse campo temático, tendo em vista o exame epistemológico da disciplina e, consequentemente, da melhor compreensão da construção cultural desse campo especializado do conhecimento, dessa área de conhecimento, ou seja, esse campo especializado do saber. Como já foi mencionado aqui pela palestra da Isis, que traçou a trajetória a partir da década de 1980, eu penso que a conservação e restauração de bens culturais no Brasil, até a década de 1980, era um domínio muito pequeno, muito restrito, de poucos especialistas, sobretudo aqueles oriundos da belas artes, da museologia, da bioteconomia, que, de uma forma bastante isolada, se debruçavam quase que no ofício secreto, silencioso da conservação e restauração. E eu aqui já empregando um tom um pouco mais otimista, eu acho que, hoje, ao contrário, a conservação e restauração estão muito mais presentes na sociedade e na vida cotidiana das pessoas. Ela se faz presente nas diversas associações de classe, nas leis de incentivo à cultura, nos projetos de inserção social, nos laboratórios científicos, nas instituições culturais, nos cursos técnicos, tecnológicos e, mais recentemente, com a de dentro do REUNE, na graduação plena, bem como nos programas de pós-graduação universitária. Consequentemente, nesse contexto de mudanças muito recentes e muito intensas, quer no plano tecnológico, quer no plano conceitual, assim como na esfera cultural e acadêmica, cabe ressaltar a importância dos estudos que buscam a reflexão em torno do eixo de questões epistemológicas, pertinentes à conservação e restauração de bens culturais, e que, portanto, procuram dar conta do entendimento da construção cultural preservacionista, sobretudo aquela forjada no âmbito da nação brasileira. Eu parto da premissa que a literatura estrangeira, relativa à história da conservação e restauração, ela apresenta um olhar erocêntrico, norte-americano, sobre a problemática preservacionista, e, nesse sentido, há que se voltar os olhos para o contexto brasileiro, justamente em razão das nossas singularidades histórico-culturais. Nesse modo, eu investigo as narrativas preservacionistas, construídas particularmente no âmbito brasileiro, a partir do meado do século XIX, narrativas essas que formaram as bases, que moldaram a gênese do pensamento preservacionista brasileiro, a partir, sobretudo, do modelo dito europeu. Por meio de fortes influências francesas, como a gente vai ver mais à frente. Bom, então, eu penso que a discussão em torno da história da conservação e restauração no Brasil é algo central, é extremamente relevante, na medida que seria impossível, como está colocado na temática do evento, o futuro da conservação no Brasil, seria impossível entendermos a nossa atuação, ou seja, a atuação contemporânea, conservador e restaurador de bens culturais, sem que façamos, a priori, essa investigação historiográfica, sem que façamos o exame epistemológico do profissional da conservação e restauração, e, por fim, sem que entendamos qual foi o repertório cultural, quais foram as linhas de força que formaram e que ainda formam, na perspectiva da história do tempo presente, os atores dedicados à ação preservacionista. E, quando a gente faz um trabalho historiográfico, a gente situa aí no terreno pantaloso do anacronismo histórico, mas ressaltando que esse estudo não deve ser confundido ou interpretado como um anacronismo histórico. Ao contrário, a reflexão pretende dar instrumentos e ferramentas à sociedade sobre uma atividade profissional que, em suas raízes históricas, contabiliza no Brasil um século e meio de exercício não oficialmente reconhecido, e, como também já foi colocado, atualmente reclama a sua regulamentação profissional. O objeto do trabalho é a construção cultural, examinar a construção cultural da profissão do conservador e restaurador de bens culturais na administração pública brasileira, com amplo recorte cronológico de 1855 para 2008. Obviamente, aqui não foi estudado o conservador restaurador do âmbito privado. A gente parte do pressuposto que isso é uma lacuna historiográfica, por que não dizer um abismo historiográfico, na medida que, herdeiro que somos da política pedrical, se a gente tem alguma historiografia voltada para o patrimônio edificado, pouquíssimo trabalho tem sido feito com os bens culturais móveis e integrados. Na perspectiva da história cultural, isso é um tema ainda muito pouco explorado na sua dimensão histórica, em suas múltiplas temporalidades e relações com as instituições e com os variados estratos sociais. A gente toma que, quando a gente se propõe a fazer um estudo historiográfico, naturalmente essa história poderia ser contada por meio de vários vieses. Eu podia contar a história da conservação e restauração, interpretar a história da conservação e restauração pelo viés da química, da biologia ou até mesmo dos preceitos filosóficos que orientam as ações de cunho prático. Mas, no caso aqui, uma consoante, a gente elege a história cultural que busca ampliar justamente esse território de reflexão crítica acerca dos novos temas, dos novos objetos, dos novos territórios que se dão no seio das questões histórico-culturais. Esse trabalho é francamente inspirado na metodologia da historiografia francesa, herdeira da Escola dos Amares, e, em particular, a adoção aqui de uma ferramenta metodológica da microhistória italiana, ou seja, do jogo do micro e do macro, sempre tentando colocar numa chave comparada às grandes narrativas demarcadas no cenário europeu e norte-americano e o rebatimento aqui no interior do Estado brasileiro. Como dizem os historiadores italianos, que adotam a metáfora do microscópio, o cientista, ao examinar o micróbio, o micro-organismo, ele vai entender a doença. Então, aqui no caso, a gente estuda o ator social, o conservador-restaurador, para que possamos entender uma configuração social historicamente situada. Enfim, então, investigar os marcos epistemológicos e as influências internacionais, as políticas governamentais que alicerçaram o processo de construção cultural do conservador-restaurador ao longo das distintas temporalidades históricas e culturais, aproximando bastante dos aportes sociológicos, analisar a sociogênese da formação educacional do conservador-restaurador de bens culturais no âmbito brasileiro, apontar categorias analíticas sobre a deontologia da profissão do conservador-restaurador e, por fim, contribuir para aquilo que a gente chamaria da consolidação de uma historiografia da conservação e restauração de bens culturais no Brasil, cuja linha de pesquisa existe no programa de pós-graduação na UFMG. Bom, quando a gente faz o exame da revisão de literatura, eu gostaria de chamar a atenção para esse livro, que é um clássico livro adotado, que trata das questões históricas e filosóficas da preservação do patrimônio cultural, e ali um capítulo muito interessante, que é a emergência de uma nova teoria. Então, a despeito da grande contribuição da teoria clássica que advém com a Revolução Francesa, quando se estabelece o Estado moderno e que a preservação do patrimônio cultural seria uma invenção da modernidade, com essas teorias clássicas de Violet Ledire, Brande, Camilo Boito e o sucederão, esse capítulo chama a atenção do contexto do pós-guerra. Então, esse mundo misterioso dos museus, repleto de fórmulas mágicas e de segredos de profissão, não mais bastariam ao entendimento do que seria a construção cultural preservacionista, e vai reclamar o exame do lugar do conservador, como eles afirmam, na máquina Memoriales. Eu acho muito interessante o teórico belga, o professor Roger, que ele vai escrever um livro, um texto muito interessante, a degradação, conservação, restauração de obras de arte, um patrimônio histórico, em 67, ou seja, 50 anos atrás, ele já afirmava da necessidade ímpar de uma história da restauração, que ele já reclamava que uma nova história estaria por vir, e ressaltava que era um campo pouco explorado. Da mesma forma, tem aqui uma contribuição bastante interessante, esse livro também é um clássico da Maria Justicia, professora espanhola, e ela tem aqui uma máxima que eu acho extremamente interessante, que me pautei muito nela. A reconstrução da história da restauração daria, sem dúvida, respostas a múltiplas interrogações, proporcionaria novos dados e, consequentemente, nos livraria de muitos equívocos. Isso foi feito. Então, eu, quando comecei a estudar conservação e restauração no Rio, convivia com algumas emblemáticas que foram desmistificadas ao longo dos meus trabalhos de mestrado e doutorado, como, por exemplo, os meus mestres falavam que a conservação teria surgido nos anos 80, muito em função da criação da Bracor, da fundação do Secor, que o Edson Bota teria sido o pai da restauração científica. E, como ela fala, a revisão historiográfica vai permitindo um maior aprofundamento nessas questões e livrando, de fato, de alguns equívocos. E ela vai romper, a professora Maria Justicia, vai romper com os paradigmas que classificam a restauração, aprioristicamente, como uma atividade tecnicista e reclama seu estatuto no campo das ciências humanas. Então, ela vai falar da importância da relação dialógica e dialética do restaurador. E, nesse sentido, o restaurador deve se converter num intérprete ao dialogar com as obras e textos do passado. Mais ou menos foi a temática da valoração apontada aqui na mesa da manhã. Já no contexto também bastante contemporâneo, que vai mostrar essa interface da história com a conservação e restauração, a professora Beatriz, aqui da USP, tem um texto bastante interessante, onde ela diz que a historiografia pode prescindir da conservação e restauração. Já as ações de preservação não deveriam prescindir jamais da história e da historiografia. Os profissionais atuantes na preservação, mesmo não sendo historiadores, deveriam possuir uma visão histórica e sólida formação no campo. Então, isso é um contexto bastante recente. Pouco essa interface há um caminho grande ainda a ser explorado nesse sentido. Bom, uma questão também de metodológica, o referencial teórico-metodológico para proceder o exame da narrativa. Então, a gente aproxima das categorias analíticas do sociólogo francês Pierre Bourdieu, campos e hábitos, e eu consegui fazer um link, digamos assim. Essa lente sociológica, ele vai trabalhar com as diferentes acepções de capital, capital cultural, capital simbólico, capital social e capital econômico. E trabalha ainda com os itinerários biográficos, com a matriz de Bourdieu, estudando um ator social no seu âmbito ontológico, também no seu âmbito social, que seria então uma estratégia de estudar os conservadores e restauradores que tiveram atuação protagonista no cenário brasileiro. Bom, então, desenvolvendo um pouco mais as categorias analíticas de Pierre Bourdieu, o espaço social também, isso é uma fala muito recorrente do professor Mário Chagas, é que o espaço social, demarcado pela preservação do patrimônio cultural, seria uma arena social, um campo de conflito, um campo de disputa, onde a gente teria as memórias eleitas, as memórias silenciadas e as memórias em disputas. E aí, destacando dois pares de opostos, as ambivalências, as dualidades que são extremamente marcadas nesse campo. Então, a gente tem a deterioração versus a preservação, o efêmero versus perene, a obsolescência versus modernidade, o esquecimento versus a memória. E o conservador-restaurador estaria no limiar sutil, entre esses dois, esse antagonismo. Então, segundo Bourdieu, quem são os atores sociais que atuam no espaço social demarcado pela preservação do patrimônio cultural brasileiro? Bom, quem são esses atores sociais? Que tipo de crenças eles alimentam? Com que categorias eles ingressam na arena social? Qual o repertório cultural que eles dispõem para ingressar nesse espaço social categorizado por Bourdieu? Figuras emblemáticas, indivíduos anônimos, enfim, é um tema bastante amplo. Bom, já situando os períodos históricos, eu consegui examinar nas fontes documentais, principalmente lá no arquivo Dom João VI, que fica na Ilha do Fundão, na Escola de Belas Artes da UFRJ, e lá tem toda a documentação histórica desde a antiga Academia Imperial de Belas Artes. E pesquisando nas artas, na ratinho de arquivo mesmo, qual que é a minha surpresa? Que numa arte de 1841, presidida pelo Féglis Tonnet, já vi ali um, que para mim foi um grande insight, a conveniência da criação de diversos lugares na Academia e como o de conservador de painéis para conservar a coleção nacional, aquela que advém com a coleção da missão francesa e a produção demarcada aqui no período imperial. Já pronunciando a deterioração dessa coleção e de um profissional especializado. E a gente já consegue mapear uma matriz francesa bastante interessante, que é na expressão restaurador de painéis, que era a mesma que era utilizada na Academia de Belas Artes francesa e também no Museu do Lula. Bom, o segundo reinado também é bastante interessante. Estamos numa instituição de ensino oitocentista do Império, destacando aí a figura de Manuel Araújo Porto Alegre. Manuel Araújo Porto Alegre tinha uma relação muito próxima com Dom Pedro II e Dom Pedro II incumbe o Araújo Porto Alegre de realizar uma ampla reforma na Academia Imperial. E essa reforma, chamada Reforma Pereira, ela faz uma reordenação dos estatutos da Academia, colocando bem no modo os operantes das ditas nações civilizadas e destacando aí a formação de Porto Alegre na Europa. Porto Alegre ficou oito anos com seu prêmio de viagem na França, em Paris, e ele traz esse repertório que certamente ele absorveu da Academia Francesa e do Museu do Louvre. E vai criar, então, no âmbito da administração pública brasileira, o cargo de restaurador de quadros e conservador da Pinapoteca. Ou seja, na perspectiva historiográfica, a gente admite que a conservação e restauração do Brasil nasce num importante capítulo da história da educação brasileira, que é a Reforma Pedreira. Bom, aí, numa pretensão didática, estão colocadas as duas imagens, a Academia Imperial, com o primeiro traçado arquitetônico, e logo embaixo a reforma que foi feita. Então, o segundo andar, do lado do frontão, do frontespício, foi a Pinapoteca. Então, é o primeiro processo de musealização da coleção brasileira. E, de uma maneira muito interessante, Manuel Araújo falou assim, tem que ter o profissional que vai restaurar os quadros deteriorados, assim como vai conservar esses quadros na visitação pública da Pinapoteca. Então, na perspectiva da revisão historiográfica, a conservação não é aquele preceito que surge só na década de 90. Historicamente, ela já está situada no Império. E essa narrativa aqui das artes também é muito interessante. São esses objetos dos quais a Academia confia na solicitoujo do governo de sua majestade, adicionando-lhes a lembrança, já diversas vezes apresentada, da criação de um lugar indispensável, o de restaurador de quadros do estabelecimento. Há muitas peças belas da coleção nacional que necessitam dos acertados reparos de uma mão hábil para não perecerem de todo. Logo que concluir a Pinapoteca e que aí colocarem os melhores painéis e estátuas, os professores de pintura e paisagem terão grande alívio, porque ali irão trabalhar os seus alunos, copiarem a gosto e deixarem de estragar os painéis da casa, como se tem feito até agora. Então, o restaurador de quadros e conservador da Pinapoteca, ele está numa matriz conceitual extremamente calcada no modelo francês, é o repertório cultural de práticas vinculadas à arte da restauração, amplamente divulgada na Europa por meio dos manuais, outros cientistas, e a gente vê uma nítida subordinação ao campo da pintura. Ou seja, os quadros tinham que estar conservados e restaurados para que se procedesse à relação de mestre e discípulo, ou seja, para que os estudantes da academia executassem as cópias dos modelos clássicos. Então, a gente vai ter uma prevalência dos valores visuais, muito mais do que valores técnicos, valores visuais, tendo em vista a práxis pedagógica da AIBA. Em 1889, a proclamada República e a Academia Imperial de Belas Artes é transformada na Escola Nacional de Belas Artes. Haverá uma mudança de estatuto. Essa expressão conservador-restaurador surge justamente nesse período. Então, desmistifica a emblemática que essa deminação surge no Rio nos anos 1980. E é muito interessante, aí está ao lado, eu conseguindo pesquisar na Biblioteca de Albas Raras, da UFMG, encontrei três manuais de oito cientistas, e um desses é do famoso, o seco, o italiano. Quando ele fala, o perfeito restaurador deve ser um pintor em toda a extensão do termo. E, de uma maneira muito curiosa, esses manuais têm as marcas de leitura, as marginálias no livro, nos dando a ler que eles foram efetivamente utilizados no âmbito da prática pedagógica da academia. E, de uma maneira bastante interessante, a gente vai ver Rodolfo Amoedo, que era o grande professor de pintura, muito preocupado com a teoria da cor, e ele achando no seu programa de pintura, da disciplina pintura, aulas de restauração. Isso na década de 30. Então, ele dava, no escopo da pintura, limpeza e reparação de pinturas deterioradas, restauro de acidentes diários, rasgões e ampulas, estudo de solventes e vernizes. E aí, também, de uma maneira curiosa, eu acho um artigo de uma crônica mundana, intitulada salvemos o nosso patrimônio artístico. E Rodolfo Amoedo nos dá uma narrativa, que ele ficou danado da vida, que, num episódio de empréstimo da obra O Combate Naval do Riachuelo, pintado por Vitor Meirelles, participou de uma exposição universal na Filadélfia, em 1876, e essa obra voltou enrolada em navio, nos porões do navio, e chegou ao rio extremamente danificada. E aí, num episódio cotidiano, leigos vão restaurar. Aí, como ele coloca, essa obra sofreu as injúrias por mãos inábeis. E ele, muito enfurecido, reafirma que isso deveria ser destinado à Escola de Belas Artes, que lá ele trabalharia com seus alunos. Ou seja, ainda no escopo da Escola Nacional de Belas Artes, à luz da arte da restauração, o modelo pedagógico da Escola Nacional de Belas Artes consiste no hábitos do profissional estruturado na concepção binária. Ou seja, artista restaurador, pintor restaurador, escultor restaurador. Bom, aí, sempre o trabalho pautado numa trajetória histórica, sempre pesquisando como esse profissional se situa no âmbito da administração pública brasileira. E, então, agora entra em cena, no Estado Novo, da era Vargas, a figura emblemática de Gustavo Barroso. O Gustavo Barroso é pioneiro nas Américas, da criação do curso de museologia. e ele estava muito antenado com o repertório cultural europeu, sofrendo forte influência do escritório internacional de museus. E ele vai publicar um emblemático livro também, que até hoje é referência da museologia, que é a introdução à técnica de museus, e lá ele coloca a conservação-restauração em formatos de receitas, de receituário, como um domínio subjacente ao campo da museologia. E ele motivava que essas aulas de conservação-restauração fossem, de fato, praticadas com o próprio acervo do Museu Histórico Nacional. Então, aqui a gente tem uma diferença na valoração do objeto. Ele, muito voltado para o passado, para os objetos gloriosos, ele vai valorar as peças como relíquias históricas, ou seja, aquelas obras que alcançaram, segundo a perspectiva positivista, a excelência histórica e artística. E ele, pela primeira vez que eu vejo na literatura, ele vai traçar o perfil de que seria um profissional. Então, talvez, pela sua influência jurídica, e sua formação erudita, vai pegar aí uma perspectiva bastante aristotélica, que vai destacar virtudes. Virtudes, sob a perspectiva aristotélica, são duas qualidades morais. Ou seja, o restaurador teria que ter paciência e modéstia. Bom, na era Vargas, em 1930, 1945, surge a figura, então, desse conservador-restaurador. E a gente tem aqui uma notável influência, do ponto de vista histórico, da Carta de Atenas, quando adota-se o preceito da Carta de Atenas, de colocar a nação brasileira nos trilhos da modernidade. Então, em 1937, vai ter todo um ordenamento jurídico, com o famoso decreto-lei 25 de 1937, da proteção do patrimônio, a criação dos museus oficiais e uma reforma administrativa no serviço público. Aí a gente vai ter a extinção daquele cargo de conservador-restaurador e vai passar a ter o cargo de conservador de museus nos quadros públicos. Aí a gente vai ter uma mudança na valoração do objeto. Ou seja, antes o objeto, na Academia Imperial de Belas Artes e na Escola Nacional de Belas Artes, era valorado por sua função didática, agora, ao entrar na esfera mitificada do museu, o objeto muda de valoração. Aí tem-se o reclamo do valor histórico do objeto, do valor simbólico desse objeto. A noção jurídica do objeto museológico, do tombamento das coleções, vai provocar, então, um redirecionamento na atuação do conservador-restaurador. Isso fica muito evidente no primeiro concurso público que é realizado no DASP, em 1939, e nos daram a lei que a gente estava numa sintonia temporal bastante interessante com o universo francês. Ou seja, em 1930, a gente tem a famosa Conferência de Roma, do Escritório Internacional. Em 1935, é publicada a revista Museillon com os anais desse encontro. Em 1937, a criação do Museu Nacional de Belas Artes. Em 1939, a realização do primeiro concurso público brasileiro para o cargo. Então, como vocês observam, a revista e no concurso público a gente foi destacado um repertório de temas que deveria ser feita uma monografia. e, dentre os temas clássicos da museologia, estava lá, integrando restauração de obras de arte. Bom, então, como vemos aí a manchete jornalística, a realização de um concurso inédito no Brasil, com defesa de monografia também inédita. E dois candidatos, o Manuel Constantino e a Regina Liberari, optam pelo tema da restauração e conservação de obras de arte. E, embasado na literatura da revista Museuon, eles começam a romper com os princípios da arte da restauração anteriormente praticados no âmbito da AIBA e da Escola Nacional de Belas Artes. E essa literatura francesa vai pronunciar o que seria os fundamentos científicos da restauração e reclamando a autoridade científica para o campo da museologia. Eles entendiam, naquele momento, que conservar e restaurar era atributo de uma área do conhecimento já consolidada, que era a museologia. Isso vai ficar muito evidente nesse manuscrito que eu encontrei da Regina Liberari nos arquivos da Escola de Museologia lá na Unirio. Ela diz assim, como conservadora do Museu Nacional de Belas Artes, interessam-me todos os estudos do campo da museologia, com especial agrado pelos temas da restauração e identificação de obras de arte. O assunto da tese que foi apresentada, que apresentei em 1940, no concurso de conservador de museus, versava sobre conservação e restauração de pinturas e nela abordava o exame das pinturas, sua conservação e restauração. Alguns anos após, frequentei a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, o curso de técnicas de pintura e restauração, ministrado pelo professor Edson Mota, com o qual trabalhei depois, particularmente, em seu ateliê. Então, essa narrativa da Regina Liberari é bastante exemplificativa e comprobatória desse entendimento do profissional subjacente ao campo da museologia. Agora, com o divisor de águas, também bastante interessante, vai mudar a nomenclatura. Agora vai chamar perito em Belas Artes, de novo, reclamando a conservação e restauração no escopo da Belas Artes. Então, o Edson Mota, em 1944, ocupa esse cargo de perito em Belas Artes na antiga Defam. E, em 1945, por uma conjuntura política muito favorável, com o esforço do Rodrigo Melo Franco, consegue uma bolsa da Fundação Rockefeller e Edson Mota vai estudar no Museu Fogg, em Harvard. E lá, ele vai receber uma formação tipicamente calcada nos estudos técnicos, como vocês veem o boletim ali. E, ao voltar para o Brasil, ele vai, então, estar justamente incorporado desses valores da dita restauração científica e defendendo e introduzindo essa liturgia, conforme o Edson Mota Jr. me chamou a atenção, o seu filho. Meu pai proclamou a liturgia da conservação e restauração científica no Brasil. falando um pouco mais sobre o ideal dessa escola, para que a gente entenda o seu rebatimento aqui no Brasil, tem essa máxima do Forbes, quando ele assim afirmou, espero que algum dia uma escola técnica possa ser estabelecida, talvez em Harvard, onde pintores, restauradores e funcionários de museus possam aprender sobre a química das obras de arte e o cuidado com elas, com base em princípios verdadeiramente científicos. Ou seja, quando o Edson volta, ele volta muito imunido desse preceito filosófico defendido pela escola. E ele, então, vai proclamar o caráter interdisciplinar como a premissa conceitual da conservação no Brasil. E lá eles tinham uma sintonia muito grande com a teoria de Husk, com o valor de ruína. Era também uma ânsia científica, ou seja, o cientificismo, que daria todas as respostas da conservação e da restauração e vai empregar o que ele chamaria de técnicas lógicas e racionais numa atitude bastante em contraponto às técnicas da arte da restauração. E, ao voltar para o Brasil, ele tem uma grande atuação na famosa fase heróica do IPHAN e ele começa então a restaurar as pinturas sobretudo das igrejas do Barroco Mineiro, do Mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro, adotando essa filosofia que estaria de alguma maneira calcada nos princípios de Husk e também afinado com a carta de Atenas com a participação do Lúcio Costa, que seria basicamente identificar os estratos pictóricos originais, obturação das áreas deterioradas com cera pigmentada, reforço estrutural com parquetagem que são essas lâminazinhas que vocês observam na terceira imagem e ele vai trazer para o Brasil dentro desse princípio de ruína também a reintegração cromática com o Tratégio. Ele vai pregar a lógica da racionalidade com a aplicação da encáustica. Partindo do pressuposto que o país da faixa tropical como o Brasil não poderia se dar com técnicas aquosas em razão do clima quente e úmido que estaria propenso ao desenvolvimento de fungos e micro-organismos. Nesse sentido, vão adotar a encáustica como uma técnica que, ao mesmo tempo que se fazia o reintelamento, se processava o nivelamento da área faltante e a reintegração cromática. Isso foi um princípio por ele defendido, como ele também criou, no terceiro slide, a termoplanadora e bastante inspirado nesse modelo americano. Conversando com o Edson Mota Juno, ele falou assim, meu pai tinha um viés de engenheiro, ele gostava de criar coisas, ele era dinâmico, ele gostava de mecânicas e ele também falava, sob o ponto de vista da história cultural, ele falava, somos um país continental dos trópicos, crianças descalças, portanto, temos que adaptar as técnicas à realidade brasileira e isso ele fez muito bem com uma clássica MOP. Eu estudei na casa de Rui Barbosa dos anos 90 com uma MOP assemelhada a essa que a gente vê aqui, que ele criou adaptando um modelo americano também, assim como a Câmara de Timbolo. Bom, Edson Mota tem um papel pioneiro também no ensino da conservação e restauração no Brasil e, em 1951, vai ser criada a disciplina pioneira nas Américas de teoria, conservação, restauração de pintura no escopo da Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro e havia uma dinâmica muito interessante, a disciplina era essencialmente teórica, porque Edson Walker acumulava dois cargos públicos, era docente e 20 horas na UF e na Universidade do Brasil e mais 20 horas como técnico no IFAM. Então, ele dava as aulas teóricas na Universidade do Brasil e convidava seus alunos para praticar no laboratório do IFAM, como a gente vê nas imagens aí do slide. E ele foi uma e com isso acabou sendo uma referência não só no Brasil como também na América Latina. Vários estudantes deviam ter sua formação aqui com o Edson. Também destacando, Edson Mota quando se dá conta da dimensão do território brasileiro, ele era extremamente solicitado, ele vai meio que constituir dois discípulos, o Rescala, que também tem uma formação muito ligada, era o artista pintor e ele tem uma formação inicial com o Edson, mas logo ele vai para o Nordeste brasileiro e ele cria disciplina também, a mesma disciplina que o Edson criou, ele cria na Federal da Bahia, também era técnico no ano-carro e teve uma contribuição bastante interessante no Nordeste brasileiro. É uma figura também extremamente importante, também não pouco conhecida, acho que tendo em vista que morreu, faleceu precocemente aos 50 anos de idade e o El Jair Inlache que teve uma formação também inicial com o Edson Mota e depois ele consegue uma busca no IRPA e tem uma grande atuação no patrimônio mineiro e ele vai criar então em 70 o primeiro curso de conservação e instauração técnico na UFOP. Bom, na era JK a gente vai ter então o conservador, restaurador, patrimônio histórico e artístico e a valoração do objeto de punho positivista, ou seja, as obras que alcançaram a excelência histórica e artística, a prevalência de acervos históricos, militares e eclesiásticos e a prática intervencionista demarcada também por reposição de partes faltantes e reintegração cromática. Eu vou ter que correr aqui por razão do tempo. Bastante importante a contribuição dos organismos internacionais, destacando aqui a clássica visita de Paul Cormann em 64 e ele faz um relatório muito contundente sobre a realidade brasileira que causa muito espanto para ele na medida que a nossa equipe era muito restrita, tinha escassez de pessoal, técnico, penura de recursos materiais, necessidade imperiosa de laboratórios científicos e ofertas de bolsas de estudos, quando os profissionais pioneiros começam a tomar contato com o universo europeu. No regime militar, a profissão muda de nome, vai ser chamada de técnico em assuntos culturais e essa foto é aquilo que eu gostaria de chamar a atenção, tomando essa foto como um documento, uma imagem, você vê aí uma foto que eu acho extremamente pensada. Então, está profissional olhando no microscópio, usando a vental, com a lupa, os tubos de ensaios meticulosamente colocados ao lado, os cabelos presos, ou seja, uma tentativa de romper com todo o passado artesanal da restauração e reclamando, então, seu estatuto científico. A Unesco teve uma participação muito grande nesse momento na divulgação de laboratórios pioneiros nas instituições públicas, laboratórios com objetivos pedagógicos e a grande ênfase desse momento era o arsenal científico, ou seja, tinha que ter laboratório para as pessoas poderem trabalhar. agora um grande divisor de águas, a gente está na abertura e redemocratização brasileira, o Polo do Gato é a grande administração de Aloysio Magalhães, ele vai romper com o conceito iluminista de cultura e vai, então, empregar o conceito antropológico de cultura, vai substituir a noção de patrimônio histórico e artístico por bem cultural e aí, então, vai ter a terminologia conservador-resolador de bens culturais, inaugurando, a gente diz, a fase moderna do patrimônio. O compromisso de Brasília e Salvador de 71 foram dois documentos brasileiros que reclamaram a importância da formação profissional e, nesse sentido, a professora Beatriz Coelho, da UFMG, soube muito bem aproveitar essa brecha quando teve um programa de cidades históricas, o PCH, e, por meio desse documento, desse programa, ela consegue implementar em 78 o curso pioneiro de conservação e restauração Lato Senso, na UFMG. Esse curso funcionou ao longo de 30 anos e, logo depois de 78, foi criado o Secor em 80. E a gente tem aqui uma mudança de paradigma. Esse profissional, que era antes considerado um mero artesão, passou a ser concebido como profissional com formação especializada. E, na década de 80, a gente tem a participação da sociedade civil, destacando as associações, que foram muitas, mas aqui, especialmente a Bracor e a ABER, com o ideário da Dona Guita e da Dona Tereza. E, em 94, a gente tem aqui em São Paulo a criação do laboratório pioneiro do Senai, na ABER. E, como até a Isa já destacou pela manhã, a gente não pode deixar de falar da atuação da Fundação Vita, que, ao longo de 20 anos, deu amplo apoio a essa área. Inclusive, tem até uma tese de doutorado da Solange Zuniger, que faleceu, que ela estabelece a cultura do Brasil antes e depois da Fundação Vita. Na década de 2000, a gente vai ter implantação do curso de graduação, primeiramente, no âmbito das universidades privadas, na Estácio, em 2006 e 2007, aqui, na PUC, e no governo Lula, com o advento do programa de apoio e planos de restituração e expansão das universidades federais, do Reuni, foi implementado o primeiro curso do Reuni, na UFMG, que foi de conservação e restauração, depois seguiu o modelo UFRJ e a federal de Pelotas. E, na década de 1910, a gente tem a consolidação da linha de pesquisa patrimônio cultural no programa de artes da UFMG, com mestrado e doutorado com linhas de conservação preventiva, história da arte técnica, história da conservação e restauração, enfim, um nicho mais específico. Aqui, esse slide quer mostrar a variação do campo semântico da profissão, começando lá em 1841, com restaurador de painéis, vindo até o último denominação, em 1980, com conservador e restaurador de bens culturais. Então, essa variação semântica da profissão é muito em função da própria construção cultural da profissão e as suas matrizes teóricas demarcadas no espaço público brasileiro. Como também já foi mencionado, em reconhecimento da profissão e o projeto foi detado pela Dilma, ressaltando que apenas quando houver risco de dano à sociedade, o que não ocorreria com a profissão de conservador e restaurador. Então, o que a gente tem? Uma profissão que existe de fato, todavia, não existe direito, implicando na vaga visibilidade social e no restrito reconhecimento político da atividade no mundo social do trabalho. Agora, rapidinho aqui as conclusões. Bom, a operação historiográfica evidencia que o processo de construção cultural da conservação e restauração de bens culturais no Brasil não é um fenômeno recente. ao contrário, remonta a meados do século XIX tendo a Academia Imperial de Belas Artes como cenário privilegiado para o surgimento do profissional conservador-restaurador no âmbito da administração pública brasileira. Desse modo, a conservação e restauração de bens culturais no escopo da esfera pública brasileira contabiliza em suas raízes históricas 162 anos, devendo, portanto, ser analisada numa conjuntura de longa duração. A análise epistemológica dos diferentes cenários históricos e culturais evidencia uma construção cultural lenta, fragmentada e heterogênea. O quadro de oferta de formação educacional apresenta um padorama heterogêneo e multifacetado contra a composição dos níveis escolares. Na última década, o estabelecimento de linhas políticas em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, o REUNE, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnológico e Emprego para a UNATEC, fomentaram, de modo significativo, o desenvolvimento da área educacional. A oferta de cursos se concentra nas regiões sudeste e sul do país, revelando a escassez educacional no restante geográfico brasileiro, ao considerarmos as dimensões continentais do território brasileiro. Por conseguinte, constata-se restrita atuação de profissionais com formação e qualificação especializada para atender às expressivas demandas de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Mudança de paradigmas. Do imperismo à cientificidade, a trajetória da conservação e instauração de bens culturais no Brasil foi socialmente construída em meio ao jogo de permanente tensão entre a memória e o esquecimento, bem como a condição de artista e reclamos de práticas científicas. Sob a lente sociológica de Pierre Bourdieu verifica-se a substituição do paradigma de autoridade artística por autoridade científica. Tal modo desoperante conferiu à profissão a construção de um novo padrão identitário que, associado à posse de conhecimentos técnicos, científicos e humanistas, assim como o ideal de serviço à coletividade, travou a busca de reconhecimento profissional no mundo social do trabalho. Essas dimensões se projetam como temas privilegiados de reflexão e compreensão acerca da função do conservador e restaurador de bens culturais na sociedade contemporânea. Ao voltar-se para essa perspectiva de análise, essa pesquisa lança-luz sobre a gênese e o processo de construção cultural do conservador e restaurador de bens culturais no âmbito da administração pública brasileira, apontando categorias analíticas sobre a deontologia da profissão, bem como questões relativas à historiografia da conservação e restauração de bens culturais no Brasil. Assim, julgamos de fundamental importância o exame epistemológico concernente ao referido campo do conhecimento ao longo das distintas temporalidades históricas, para que possamos, na perspectiva da história do tempo presente, compreender a atuação do conservador e restaurador de bens culturais na atual sociedade globalizada. Por fim, eu trago aqui uma máxima do Paul Filippo, que eu acho que a contribuição dele é ímpar nesse campo, e ele traz toda uma reflexão da restauração para a perspectiva das ciências humanas, quando assim ele afirma, pois se a restauração é hoje considerada um dos raros domínios no qual a cultura humanista e a tecnologia, as ciências humanas e exatas, podem fundir-se, é claro que não será possível que ela desenvolva de fato, a não ser na medida em que o âmbito da sua função cultural seja compreendido e sustentado pela sociedade. Bom, eu encerro por aqui. Muito obrigado. 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 Obrigado.